Eu gosto de deixar os comentaristas tensos. Então aí, os nomes que a gente apresentou para os senhores são esses aí. Roger Guedes, Rafael Veiga, Galopo, Renato Augusto, Barleta e Rony. Então você tem aí dois do Palmeiras, dois do Corinthians, um do São Paulo, um do Red Bull Bragantino. Cada time da Série A, exceto o Santos, São Bernardo, cada time da Série A, exceto o Santos e Red Bull Bragantino, representados aí. E o Barleta, acho que ele representa aquele que, dos pequenos, já indo para o Corinthians, dos pequenos, aquele que fez a... Acertado ou acertando. Aquele que jogou o melhor futebol na primeira fase, que foi o São Bernardo. E o Vitinho, que tinha tudo para ir também para algum lugar, infelizmente, rompeu o ligamento cruzado, vai ficar um bom tempão parado. Pena mesmo. Então vamos lá, quem quer começar? Eu vou puxar um voto que pode ser polêmico aqui. Barleta, né? Não. Não vou puxar, não. Tentei só facilitar. Não, eu vou no... Eu entendo o impacto do time. Eu acho que, talvez, de todos, foi o que começou a jogar melhor, mais tarde. Onde você vai parar, hein? Eu vou votar no Galopo. No Galopo? É. Eu não compro esse, não. Compra a VSR, não? Não. Vou votar no Barleta. É porque, assim, o Galopo está fazendo gol desde o início, assim, as chances que começou a ter. Esse jogo com a portuguesa, quando ele faz os dois gols no lugar do Caleri, se não me engano, esse jogo é a terceira rodada, né? Terceira ou quarta. Terceira ou quarta rodada. Não sei, a VSR não comprou, né? O Galopo e o Roger são os atletas do campeonato. Eu vou de Barleta. Cara, aqui, enfim, eu acho que não vai muito alterar a nossa reta final. Aí eu sou obrigado a desenpatar, né? Sim, claro. Tenta me convencer aí, vai. Não, eu estou... A não comprar o Barleta. Eu estou tentando entrar em outra fase da minha vida, evitando embates. Não, não, esquece o Galopo. Esquece o Galopo. Tenta me convencer a não comprar o Barleta. Você acha mais difícil o Barleta jogar bem no contexto que ele está ou o Galopo jogar bem no contexto que ele está? Lembrando, o Galopo começou o campeonato como reserva. É isso, é um contexto difícil também. Em alguns contextos, nem relacionado, foi estar jogando bem na verdade. Em outros, jogou fora da posição. E jogou fora da posição, que eu nem sei se é a nova posição dele. Eu acho que em termos de consistência no campeonato, o Barleta jogou mais por mais tempo. Só isso, meu ponto. E que, beleza, a gente vai aqui brigar por troco de pinga, porque tu vai votar no Barleta agora, se for. Aí na próxima rodada a gente vai votar no Galopo. Vota no Galopo agora para homenagear o São Bernardo, na próxima a gente tira o Barleta. É uma negociação de centrão aqui. Só para ser simbólico. Você é um ótimo articulador. Você em Brasília, você faria sucesso. Tá bom, como... Se a gente fechar aqui o Galopo... Não, tá... Que o Barleta na próxima entra, está resolvido, né? Já, já, pode contar feito. Agora, guarda esse argumento que ele falou aqui, que foi mais constante, mais consistente. Vou anotar. Porque esse argumento pode ser usado contra outro que está ali, mas tudo bem, só para constar. Mais constante. Mais constante, esteve em mais tempo, só para colocar. Não, mas tem uma questão de impacto. Formiga e Bruno. Pronto, anotado. Então vamos lá. Sobraram... Aí fechamos, então, Barleta já agora, né? Que o Formiga, o VSR... É o... Como é que é? É o... A frente ampla. A frente ampla. A frente ampla já foi para... O Amor venceu. Isso. Eu vou destaque... Aprovado o destaque do projeto. Então, sobraram. Votação simbólica, né? Sim, votação simbólica. Permaneçam como estão. Aprovado. Aí agora sobraram dois do Corinthians e dois do Palmeiras. Guedes, Veiga, Renato Augusto e Rony. VSR. Vamos lá. Eu vou puxar. Ah, vem. E assim, e hoje, e recentemente fiz um texto, um vídeo falando muito dele, que muita gente me esculhambou. Logo nessa semana tu vai puxar esse voto. Esculhambou, mas eu vou puxar. Rony. Na semana da convocação, hein, Formiga? Não, inclusive eu defendi a convocação. Quer dizer, defendi não. Eu vi... Com bons olhos. Vi argumentos a favor da convocação. Tive empatia e fui esculhambado por muita gente. Eu também. Todo mundo foi esculhambado. A verdade é que o Twitter, por exemplo, é um ambiente que só serve para esculhambar. A esculhambação é o motor... É tóxico. É nojento, às vezes, eu diria. Porque vamos lá. Para você ver, tem três pessoas aqui que tiveram visões talvez distintas da convocação do Rony. Eu, por exemplo, eu entendo que pelo conjunto... Tem uma homenagem aí. Eu gosto muito do personagem Rony. Eu acho legal. Eu não sei se é homenagem. Eu usei a palavra reconhecimento. Eu usei um reconhecimento. Mas o argumento do Ramon que o olhar era só para esse jogo, ou seja, ele não está olhando aí para lá para frente, nem para sub, nada. Era agora. E ele disse que o Rony foi convocado para a reserva do Vinícius Júnior como ponta aberta para o lado esquerdo. Mas isso eu critiquei também. Isso. Se ele disse isso, o Martinelli ficar fora não faz sentido. É, não faz. É só esse o meu ponto. Até porque o Rony... Ele disse que foram dois por posição. Então é Richarlison e o Vitor Roque para nove. Que também você tem muita coisa para questionar aí. Ele disse citando nominalmente. Ah, eu convoquei André e Casimiro. Perfeito. É Paquetá e Veiga. Vinícius e Rony. Ele faz a dobradinha. Ele lá do direito. Antony e Rodrigo. Ele disse isso. Ele disse isso. Então, o meu questionamento foi só porque se o argumento era esse, o Martinelli está fora, eu acho que quebra um pouco. Mas beleza. Beleza. Isto posto, eu compro o Rony. Isto posto, Rony comprado. Comprado. Mas assim, o Rony fez dois gols do Derby. Perfeito. 1,66m fazendo gol de cabeça. Se encontrando como camisa nova. Mas você acha que ele é a principal figura da engrenagem? Não. Então, compra também. Mas é uma das principais. Perfeito, concordo. É uma das principais. Por isso que ele saiu agora. Sim. O desenvolve, a evolução do Rony, técnica também, tática e técnica nas mãos do Abel, é uma coisa que chega a ser comovente. O Rony entende que ele tem um teto técnico e que para superar essa... Essa limitação de teto, ele precisa se dedicar muito. E ele se dedica muito. É que eu diria que assim, ninguém tem dúvida que o Veiga, eu acho que é o grande jogador do Palmeiras no campeonato. Certo? Eu acho que antes do Rony, que pode até estar aí nessa brecha, eu acho que de impacto, o menino poderia estar na discussão de ser o segundo mais importante do Palmeiras. Eu não sei, o segundo eu não sei, mas acho que ele aparece... Não, ele junto com o Rony. Por exemplo, ele está bem à frente do Dudu no campeonato, o menino. O Dudu não está jogando... Mas você não acha que Veiga e se botar Rony e menino numa discussão cabe? Eu acho que eu iria, mas eu iria de Rony. Eu também iria de Rony, mas aceito o debate. Eu acho que beleza. Tá, formiga, então começa agora. Guedes, Veiga ou Renato Augusto? Está difícil agora. Bem difícil, bem difícil. Eu entendo gols fundamentais em alguns jogos que ele esteve em campo e o outro não esteve. O time jogou menos. Em termos de impacto, acho que é inegável de que a gente entende que o Renato Augusto é basicamente tudo que o Corinthians produz, deste Corinthians ideal que a gente está dizendo. Então vou tirar o Roger Guedes aí. Compra a BCR. Apesar dele ser artilheiro do campeonato, eu vou comprar porque... Assim, o Renato não esteve em alguns momentos e quando ele não esteve, o próprio Roger Guedes caiu de produção. Embora acho que o Roger Guedes tenha sido mais constante no campeonato. Precisa muito dele lá, né? No lado esquerdo. É, precisa muito dele. Então eu vou comprar o Roger Guedes agora. Está bem suave isso aqui, viu? Até agora assim. Agora complicou o total. É, está mais ou menos suave. Mais ou menos. Mas agora eu não sei. Rapaz... Agora complicou o total. Agora os senhores votarão no vencedor. No vencedor. Tranquilo? Então, peraí. Para mim é tranquilo. Se para ele é tranquilo, deixa ele para o final. É, imagina. Não é tranquilo. Não é tranquilo? Eu acho que não é tranquilo. Quem ganha o resta ou o Fomiga? Veiga ou o Renato Augusto? Eu sei... É, vou deixar você falar que está tranquilo, vou deixar você para o final. Eu imagino o voto do Vitor. Imagino. Eu acho que é um voto justíssimo. São números bem impressionantes. Eu acho que a gente está falando de uma versão de um time... Sobrar para mim. É, muito bom. Mas eu acho que é uma estrutura muito melhor, muito melhor treinada. Um time que tem processo, que tem repetição. E que isso não é tirar o mérito do Veiga. A convocação dele é justíssima. Eu acho que o Ramon deu um ótimo recado. O Veiga merece a convocação. Já merecia. Mas eu acho que, inclusive, se bobear a gente fizer o levantamento, só... Pelo menos dos jogos que a gente transmitiu, eu tenho quase certeza. O cara que mais vezes foi eleito o melhor em campo nos jogos foi o Renato Augusto. Eu acho que a gente podia até fazer esse levantamento. Mas eu disse... Acho que de 80% dos jogos que a gente transmitiu, o Renato deve ter sido o melhor em campo. O Vitor... O que a gente fez lá em São Bernardo não foi porque ele não estava em campo. Exato. Se provavelmente teria sido. Das outras vezes que eu lembre... Tu lembra algum jogo que tu fez do Corinthians que ele não foi eleito o melhor em campo? Foi. O Raja Guedes tem dois ou três prêmios. Dos que tu fez? Dos que eu fiz. O Botafogo foi ele. Eu não lembro. Tu fez esse jogo? Mas eu fiz um jogo que o Raja Guedes... Eu me lembro que ele saiu com o prêmio. Vamos ser justos aqui porque um, dois a um é justo. Então eu vou votar no Renato Augusto. Então, eu vou votar no Rafael Veiga tranquilo. Ai, meu Deus. Porque... Previgi, né? É, porque acho que aí prevalece o argumento do Formiga lá no primeiro voto. Que o... Primeiro, um, o Veiga estava voltando de lesão. O Veiga estava suprindo o outro jogador que saiu. Para fazer funções que normalmente ele não fazia. Ele não era tão criativo quando tinha o Scarpa, assim. Ele não era obrigatório que ele fosse tão criativo. E ele jogou, para mim, jogou muito o tempo todo. Aparecendo para chegar, para fazer gol, para dar passe, para envolver. Então, para mim, o melhor jogador. E esteve mais disponível, até porque é mais novo. Até porque tem menos questões físicas atribuídas a ele. Mas você acha que, na semifinal, por exemplo, o Veiga saiu do Palmeiras. O Palmeiras segue favorito. O Corinthians também, mas quem perde mais? É. Eu não sei. Eu acho que aí, sim. Acho que tal... Se a pergunta for quem sentiria mais falta, eu acho que o Corinthians sente mais falta do Renato Augusto, do que o Palmeiras sente do Veiga. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é quem jogou mais. Estou tentando aqui. Vai, Victor. Jorge, faz o justo. Faz o justo. Renato Augusto. Que isso, velho. Aí agora eu fui surpreso aqui. Renato. Olha aí. Olha aí. Aquele voto na Câmara. Aquela votação de madrugada. Aquela votação. Aquela articulação era para aquele destaque específico. Dali para frente, era outra negociação. É aquela emenda jabuti que veio na medida provisória. Nós negociamos para o sexto e para o quinto lugar. Entendi. Eu fui surpreendido também. Mas eu vou te falar... Vamos lá. Do nosso elenco aqui, eu acho que estou a orelhada, tá? Tainá ia votar no Renato, provavelmente. Mauro, tenho sérias dúvidas. Acho que podia ir Veiga, né? O André, eu acho que talvez pudesse ir no... E é papal, Veinar hoje. É muito papal. O que desce aqui... Eu estou indo pelo impacto, pelo encantamento. Mas tem que o campeonato foi uma boa primeira fase. Foi mesmo. E que Palmeiras e Corinthians se destacaram nessa primeira fase. Foi uma boa primeira fase. Cada um dentro do seu perfil. Foi uma boa primeira fase.